Nós focamos muito na frente do Confeia para valorizar a relação internacional de maneira ampla, mas em particular a relação com os países de língua portuguesa. Então a pergunta o que nós podemos fazer, eu diria conexões. Eu acho extraordinário e muito louvável esta iniciativa da Confeia de trazer todas as ordens dos principais países de língua portuguesa para trocar experiências e para poderem contribuir para soluções que preocupam os engenheiros e as nossas sociedades, os nossos países. Há vários anos que temos participado, foi a primeira vez que estiveram aqui outros países de língua portuguesa e é muito satisfatória esta oportunidade de troca de experiências.